Música Fala aí pessoal, estamos com mais um vídeo E hoje a gente vai fazer um, vou dar a minha opinião sobre o sistema de RAGE Primeiro, pra quem não conhece o Daner, eu sou o Daner Então se você é novo aqui no canal, se inscreve aí se você quiser mais conteúdo de técnica E se você é inscrito no canal, deixa o like nesse vídeo pra ajudar o canal E claro, se você gostar do vídeo, se você não gostar, né, sei lá Mas se você quiser ajudar o canal mesmo não gostando do vídeo, deixa o like que ajuda muito E ajuda o canal a, o vídeo no caso, a chegar a mais pessoas aí, o canal a chegar a mais pessoas também Bom, enfim, todo mundo sabe que teve, tem o RAGE tá aí desde o Tekken 6, né Se você não sabe, bom, o RAGE tá aí desde o Tekken 6 Então amanhã vai ter o Arcade Mode do Tekken 6, que eu já gravei, já tá pronto Mas eu decidi deixar pra amanhã Então assista lá, que eu tô jogando de Devil Gen E você vai ver, e pra quem não sabe, o RAGE, na verdade tinha um tipo de mecânica similar à RAGE Mas não exatamente como é, no Tag 1, mas eu não sei explicar como é que funcionava Mas era mais ou menos a ideia básica do que o RAGE é hoje E o RAGE servia pra duas coisas no Tekken 6, na verdade Todo mundo sabe da parte do dano, né Que aumentava acho que 25% de dano, é muito, né E ele servia pra ganhar alguns golpes especiais de equipamentos especiais que os personagens tinham Tipo, o Kazuya tem aquele grab que ele dá uma jogada nas costas e empurra ele com a perna Do Full Crouch Se ele tiver com aquele equipe de customização que tem uma arma Ele dá um tiro na cabeça do cara Então se você tá reclamando que o Negan é muito Hardcore por Tekken O Kazuya dava tiro na cabeça das pessoas Mas, era basicamente pro RAGE Porque se o outro era bem útil, né Era só pra fazer firula E era bem roubado porque dava muito dano, né Qualquer coisa, qualquer situação Claro que você não tomava uns comebacks às vezes de Se você estivesse pressionando um cara na parede Porque, né É fácil você É difícil você sair da parede E até no Tekken 6 também é difícil você levantar por si só Porque Tem pick-up pra caramba, né Pra quem começa no Tekken 7 É bem fácil levantar no Tekken 7, tá No Tekken 6, se você levantasse, rolasse, qualquer coisa assim Você podia tomar outro combo É... e... No Tekken 2 continua a mesma coisa, só que eles abrangeram mais Porque como se fosse no Tekken 6, ele liberava basicamente da mesma forma do Tekken 7 E no Tekken 2, ele liberava sempre que você fizesse um combo com o Tekken, né Pega Assault Ativava o RAGE E dependendo do personagem que você tivesse a dupla Se os personagens não tivessem nenhuma ligação, era 50% de vida Mas ativava o... não ativa o do personagem que está na luta Mas do parceiro Então ele pode entrar com a vida cheia com o RAGE Só que ela não dura pra sempre, né No Tekken 6, no Tekken 7, ela dura pra sempre Porque você tá morrendo já Então já não é um tempo muito grande É... eu não sei quanto tempo que fica, pra falar a verdade Mas se você, caso você estiver em RAGE E usar um combo com tag Ela... o RAGE sai É... mas ele não fica pra sempre também E... outro jeito de você... É... se você tiver personagens que se amam Ou gostam do outro É com 60% de vida, se eu não me engano Ou uma coisa parecida Mas é mais do que a metade E se você tiver personagens que se odeiam Tipo o Kazui e o Davidin É com menos vida ainda Ele espera realmente o cara morrer Se estiver morrendo Pra vir entrar com o Rish Porque ele não fica com raiva Que o amigo dele tá apanhando Ele odeia ele É... Então era um problema Se você jogava com o Charles Tipo eu, que você era burro E eu jogava o Kazui e o Davidin Porque eles Pegavam a RAGE bem depois Tipo... Martial Law e Forest Law Pegavam a RAGE bem mais rápido Porque pai e filho eles se amam E eles são amiguinhos Um pouco louco Coisa assim Então... Pra que que servia o RAGE lá? Também aumentava acho que 25% Era basicamente a mesma coisa que o Tekken 6 Servia pra dar tag a tag Crash Ou seja, quando você estivesse no chão Você podia fazer com o seu parceiro Chegasse na voadora Não na voadora Mas caindo e mergulhando no céu Tipo aquele mergulho Que ela faz assim É... Camargo pra frente Só que de cima E trocar rápido Pra você chegar batendo De uma forma mais segura Entre aspas, né? Pra você conseguir entrar E... Só que tipo... Em tela sem parede Era tipo... Até que não era difícil você entrar Com a barra cheia Com o RAGE Sem usar o Tekken Salt Porque... Você podia até... Acontecia muito na verdade Que você dava o tag Tag in, tag out padrão Você podia dar tag out com o grab também Então acabava entrando com o RAGE também E ele... Às vezes até acontecia do cara Tipo... Porque ele sai correndo E o outro entra correndo Então se... Acontecia muito de você Sei lá Você for dar um launcher assim E dá tag em bem na hora E você conta como o IF O cara entra E dá um hopkick em você E pune E aí é... Com o RAGE Delícia Mas... Então dava muito dano E o combo de tag já era Dano alto Então se você começasse com RAGE Mano, se você acertasse Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Um launcher direto E trocasse Que dava pra você fazer isso Um launcher normais Dava pra trocar E ainda... Já comia a barra vermelha Pra quem não sabe Se você fazia combos A barra vermelha ficava Só que se fosse um combo solo Ela ia diminuir um pouco Mas se você fizesse um launcher Trocado Toda a barra vermelha Ia ficar piscando Até você dar um tag assault Por exemplo E ela já não rememberava Então se você ficasse com a barra vermelha Você trocasse O personagem que foi pra fora Ele ia recuperando Se você usar tag assault Essa barra vermelha também era cortada É... Acho que não lembro agora Se era o que entrava Que era cortado Ou que se saía Era cortado Agora não lembro Acho que era o que entrava Era cortado na hora É... Mas não lembro Mas era... Era isso Não importa Pro assunto de hoje Que é o rage E eu acho que no Tekken 7 Eles disseram É... Que o rage ficasse mais Justo Entre aspas É... Eu acho que é legal ter o rage Eu acho que mecânica de comeback É legal Porque é legal ver comeback E é difícil você fazer um comeback É... Com o rage não é tão difícil Mas é pra isso que ele tá aí É pra te ajudar a fazer comeback Mas... Eu acho que é legal Porque vocês... Porque... Tipo, é frustrante realmente Você tomar comeback Principalmente com o rage Que é mais facilitado Você toma os que eles dando Bizarro lá e tal Mas... Na perspectiva de quem tá assistindo Às vezes é mais interessante É legal você ver E também é legal Pela parte de que... De que se você tiver ganhando Você ainda precisa manter Uma... Certa atenção Não atacar aleatoriamente Porque você tá com uma vantagem Ali Você pode tomar um low parry Um combo aleatório E... Morrer Por causa disso, né Se você não tiver Uma vantagem enorme De full health Lá por... Quality perfect Se você tiver mais ou menos ali Você ainda tem que tomar um cuidado Então deixa o jogo Menos chato Num longo termo, né Porque... É... Menos previsível também Quanto menos previsível Mais interessante De já assistir O cara pode dar um comeback Ali e tal Do que tipo No Tekken 5 Que é o anterior Eu sei... Né, vou citar ele Porque tipo Se tivesse uma vida Muito grande E o cara não Ainda mais que o Tekken 5 Tem umas telas bem estreitas, né Era o começo Dessas telas com parede Mas... Tinha um Tekken 4 Mas não era tão bem feito assim Eles colocaram um monte de coisa No mesmo tempo, né O Tekken 5 foi o que eles fizeram melhor Na parede Mas as telas são bem pequenininhas Em comparação com hoje em dia Então, mano Porque ficar na parede Não era difícil Então, sem rage Sem nada Era... Praticamente Se você já... Tipo, ah, o cara morreu Mas só que Claro, se o cara conseguisse Era muito mais rápido Porque caramba, o cara Deu um comeback nisso Mas... Eu acho que é interessante Isso num geral Até pelo ponto Mais pelo ponto de vista De quem assiste, né É... E aí falando do Tekken 7 O rage Ele diminuiu Eu acho que o rage Não deveria estar aumentado Deu dano nenhum Só deveria servir Pra rage art Ou rage drive Se tivesse, né É... Se tiver E aqui no caso tem Eu acho que não deveria aumentar Tanto que eu achei que No Tekken 7.0 Não aumentava Mas aumentava sim Só que era pouco Bem menos 10% Que a gente tava acostumado Com aquelas Porrada com Uma lapadona Quando eu tava com rage Aí não era tanto Aí fala Pô, parece que não aumenta tanto Parece que não aumenta, né Mas aumenta Mas é que Tipo Pra quem não Pra quem vai do Tag 2 pro Tekken 7 E o cara com rage É quase imperceptível 10% Pra quem Pra 25, né Pra quem tava Falando menos 25 Mas enfim Aí eles tinham Só o rage art E pra surpresa Da maioria das pessoas É... Que todo mundo Reclama de rage art E acha rage drive Da hora É... Eu também acho Rage drive da hora Mas o rage art Eu acho da hora também E ele é mais Justo, entre aspas É... Do que o rage drive Porque o rage art Tirando talvez É... O Gizzy Que ele tem uma Doideira Que dá muito dano Essa é basicamente Só pra combo É... E o Poe que é doente Poe é doente Do rage art Poe é doente É... O resto é basicamente Igual Só uns que dá Low crush Tipo o Devil Jin A... Eu acho que a da Master Raiden Também dá O do... Armor King Dá E alguns são high E o Roaring é meio Que na instance Ali que é safe O resto é... O resto é high Que é... A da DC é um saco Pra punir Esse também talvez Seja perto De um dos mais babaca Mas porque é bem Scroto de punir Ela fica 3 anos Lá com a Serra Na cara Do... E a plus O resto é meio De boa Porque são... Basicamente todos São puníveis Num bloc Ou... Pra baixando Puníveis com launcher Tanto que você A maioria das vezes Nem precisa dar launcher Pra matar o cara E já gasta rate Então se o cara Fizer errado Já era É... Tem armor Obviamente né Porque senão Seria totalmente inútil Que é muito lerto E... Bom É bom Porque ele serve Pra atacar em gente Que tá atacando Sem motivo Então se já absorve Lá já vai e mata É... Tem aquele momento hype Quando o cara Tipo Bem no clutch Mesmo no último minuto Tá os dois Bem perto de morrer E ele consegue Sugar Fica um filetinho De vida Ele sugando o golpe Consegue acertar E mata É... Hype Vamos falar Mano Tá vindo o cara No Regidrive Lá faz aquele barulho Do Regidrive Você dá o RI Faz o barulho do RI E para o som A música E você vê Aquele slow motion É massa Qualquer um É massa É... E aí Tem aquela Que é mais fácil Pra você punir Usar pra o Spanish E tal Até porque É um botão só É bem rápido O Spanish Até com o string O cara dando string No vento lá E você vai Absorve uma parte Dela E se dá string E mata ele Então é bem legal Pra assistir Porque tem animação Massa A maioria deles Pelo menos Né Nem eu tô falando Que fosse Eu sou o lixo Animação feia É... Tem... E é Equilibrado Tipo Todo mundo É basicamente igual Seria melhor Se o do Paul Fosse igual Porque o Delicero Para mais coisas E cancela E... E da Alyssa Também não ficasse Três anos lá Com a serra Na tua cara Mas De resto A maioria É tudo igual E o Horen É safe Mas eu Dele até dou Um desconto Porque tem que estar Na extensa Então a armor dele É basicamente inútil Então vai Eu não tenho Basicamente Não dá pra mim Usar minha armor Pra estar punido Dessas formas Que eu falei Então Deixa safe Pra mim Tacar no foda-se Você acertar Beleza E tem aquela Tipo Beleza Ele é safe Você não pune Mas ele é Astro Raid Não tem mais nada O Red Drive dele É bem melhor Usado Que o Rejart Basicamente Serve pra combo Mas O Red Drive Já é uma coisa Que é mega roubada Que é uma coisa Que o Fulone fala Que tipo O Red Drive É um golpe É um golpe Que tem tudo Só não tem armor Se fosse armor É a coisa mais roubada Do mundo Porque Ele Você Se você taca no foda-se Praticamente Se o cara defender Você tá plus A maioria deles Ainda deixa Bem plus Mais 8 Mais 9 10 O da Zafina Deixa mais 16 É Por aí Não tenho certeza Mas deixa muito plus Basicamente A maioria também É launcher On block On block não Launcher on block Também não é demais Tipo É plus on block Pra caramba Se acertar É launcher Da Zafina Do King Do Brian Da Ana Do Rei Hatch É 10 Dá pra atacar Num 10 frames Pode ser launcher In counter gate Com 10 frames É doido É doideira É Tá bom que o dele Não dá mega dano Alto né Mas Serve pra A maioria também serve Pra atacar no final Do combo Como esses que eu falei Resume realmente Realmente você taca E você perde a vez Porque ele se empurra Então dela é ruim Você tacar no Foda-se Mas é launcher Que dá um dano alto Até Dependendo do como Que se fizer E dá pra usar E dá pra usar Pra matar as pessoas Porque se o cara Tiver algum teco De vida Você vai Taca no nada O cara vai Empurrado Até a parede Morre O do Paul é assim O do Fang Tem vários Que são Tipo Muito pra você Tipo Você taca No nada É feito pra isso Então o Hatch Drive É muito torto Porque Como cada um Tem o seu Bem específico A verdade não Tem uns que tem Muita coisa Uma coisa muito boa Tipo O do Brian É um R-Drive muito bom O Kazooie Também É um dos R-Drive muito bom Que vira até Devil E tem outros Que tem Umas porcaria Lixo Tipo O Lars Que não é muito bom O do Law Que é meio inútil É O do Jack Também Não é Das melhores coisas Que é só um Low E tal Mas ele realmente Literalmente Pode tacar no Foda Porque é um Low Se você defender Ele tá safe Se você não defender E ver se tá um dano alto É Nem sei quanto que dá Mas é um dano mais alto Que um Debugger E Dá pra tomar Low Parry também O Rage Drive Da Shower É uma coisa ridícula Porque ela fica com uns 50 e 50 Ferradão de costas Lá no final Tipo What the fuck Mas Bom Então enfim Eu acho que o Rage Deveria ser Eu gosto do como é que é o Rage No Tekken 7 As pessoas reclamam de um Rage Art Mas o Rage Art Pra mim É a coisa mais de boa Apesar de Eu também tomo Rage Art Aleatório Às vezes Eu tô tacando O cara me dá um Rage Art Armadura Ou Rage Foda-se E ganha e tal Mas é uma coisa que tipo Recreo 880 Você toma Você fica Putz Mas se você Beita o cara certinho É a coisa mais engraçada Do mundo Você vê a animação Você fica Hehehe Defende Pune Mata E pronto Rage Drive não Você fica lá Tipo Você toma Você Putz Você defende Você Putz Se o cara te mata Catarina Mano Catarina Não come Você Te dá Na parede Daquele Você já sabe Se ela tá com Rage Você já sabe Que você vai morrer Você já sabe Tipo Você pode tá com Mais metade da vida Você vai morrer Então Tirando o Polder Novamente Que o Rage Dele Também acontece Você tá Mais na metade Da vida Você tá Com um Gancho Lá Viu Vídeo Vídeo Do Folone Esses dias Que ele postou Várias Essas coisas Absurdas É E Sim Rage Tem os seus problemas Eu acho que Poderiam diminuir O dano Mas eu acho Que o Rage Drive É o pior Então É isso aí Eu Mas eu gosto Eu acho que o Rage Não deveria aumentar o dano Deveria ter um Rage Art Que talvez não desse Tanto dano assim É E o Rage Drive Talvez Do jeito que está Eu não gosto muito Mas eu acho Massa A ideia e tal E algumas coisas Mas eu acho Que as vezes Enche o saco Ele é mais roubado Do que o Rage Art Mas também Eu acho de boa Assim É meio bizarro Mas É uma coisa assim Tipo Eu pelo menos Consigo aguentar O fato dele existir Porque é uma coisa assim Que você taca Você usa assim Meio que É uma vez E acabou Se você fizer Acaba usando errado Também Você ganha um plus frame Não garante muita coisa E depois que você Usou sua vez Você meio que entrega De novo E se você não fez Bom uso Você acaba se ferrando Também Mas o Rage Você se ferra mais Por cagar O DIN também Tem um Rage Drive Que parece muito bom Mas na verdade Não é tão bom Assim Se bem que pode Atacar no foda Se depois Tem um 50-50 Ali Mas E dá muito dano Se você acerta Também Tipo Ele é um dos piores Mas não é Dos melhores Também Ele é mediano Eu acho Mas é isso Então diga nos comentários O que você acha Se eu Mudei a sua opinião Sobre Rage Art Ou Rage Drive Se você Achava Rage Drive Da hora E agora você Realmente Puta Agora se eu dei O Rage Art E o Rage Drive Também Vocês acham que vai ter No Tekken 8 Rage Art Rage Drive E Rage No geral Eu acho que Rage Vai ter Eu acho que Rage Art Vai ter Só não sei se Rage Drive Vai ter Ou pelo menos Não dessa forma Do jeito que é Eu acredito que No Tekken 8 Quando eu sair Quando eu sair Eu acho que vai Sair né Vai ter Cada um vai ter Bom Os personagens vão ter Rage Drives diferentes Não vai ser a mesma coisa Talvez um ou outro Vai ter a mesma coisa Mas eu acho que Alguns personagens vão ter Diferentes Espero que o caso Se for diferente Seja Parecido Porque o dele é muito bom E eu não vejo ele Tendo outra coisa Mas talvez Outros personagens Tenham os diferentes Tipo o Armor King Por favor Faça algo diferente E o do Steve Que é a coisa mais roubada Do mundo Que é a fraqueza do Steve Ele não tem launcher Ele ganha um Um Rage Drive 14 frames Launcher Que dá dano pra caramba E É plus Ai carai Rage Drives Mas é isso Pessoal Muito obrigado Por assistir Não esquece de deixar Se comentário Deixar o seu like Se inscreva Para o que você quiser mais E Sei lá Compartilhe esse vídeo também Valeu Se inscreva